Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Road 96, esse jogo incrível. Estamos continuando a história do último vídeo, do episódio 2. Esse já é o terceiro vídeo, o primeiro episódio foi o capítulo inteiro. O segundo eu parei na metade porque tava muito longe e a gente ainda falta muito pra chegar na fronteira. Mas se você não viu esse episódio anterior, o episódio 2, vai lá assistir porque senão você vai ficar um pouco perdido. Mais um resumão pra você que já viu é que a gente começou essa viagem com a Sônia num festival de apoiadores do Tyrek, que é o ministro aí, o governador, o prefeito, sei lá. E a gente conseguiu ganhar muito dinheiro com aquilo. Desde então a gente conheceu o Alex, a gente trombou com a Zoe de novo, a Zoe foi presa e foi levada pela polícia e a gente descobriu que a Zoe é filha do ministro do petróleo, eu acho, é isso, enfim. E agora a gente vai continuar porque agora desde que a gente parou, né, a gente desceu da carona que a gente tava, tá, a gente tava na van, e aí agora a gente encontrou ali destruído, eu acho que parece, é o mesmo modelo de carro, mas acho que não é o mesmo carro do pessoal que passou atirando na policial, né, enfim. Vamos seguir, uma maldita policial, eles tão reclamando da policial, talvez seja. Que sorte do papai urso. Ei, tá tudo bem? Você te ajuda? Quem é a mamãe urso? Você riu da sua própria do que houve com você? Ele é o cara do caminhão, eu acho. Ah, ele tá bêbado. E eu acho que ele que tava falando com o Alex. Nossa, o criminoso mais procurado da Petrie, gente, que loucura. E aí, daqui você não passa, hein, amigão? Então, dá pra gente subir aqui e pular, né? Eu conseguiria na vida real. O portão da fronteira? Já pensou? Hum, o desabamento. O nome da mamãe urso é Connie? Então, o Alex tava... Eu acho que era esse cara aqui que tava falando com o Alex lá no computador naquela hora. Então, quer dizer que o Alex tá apoiando a galera aí... O que tá acontecendo, mano? Por que, mano? Que a gente tá passando corrida? Olha aí! O que é isso, gente? Bem, só um pouquinho. Jogar futebol. Eu não vou vandalizar, não, velho. Só vou vandalizar o Tyrek agora. Vral! Ah, não... Ah, dei mole. Eu não sabia que a bola saía. Será que errei? Golaço! Errei, hein? Nossa, golaço, velho. Eu sou muito bom. Mais um, hein? Ó, ó. Nossa, mano. Eu sou um profissional, velho. Na verdade, foi meu terceiro gol. Ah, ele quer que eu vá de novo pro que ele tava falando. Ah, no cantinho, hein? No cantinho, hein? Oh, yeah! Quatro da linha. Mano, depois que você chega na fronteira, tem várias maneiras de passar. Eu tô aqui pensando. A gente pode usar o dinheiro, por exemplo, pra comprar comida, recuperar a energia e passar pelo alvo da montanha. É seguro dormir sobre as estrelas? Como manter as energias na estrada? Dicas sobre como atravessar a fronteira? Hum, bem, é perigoso. Isso é para certeza. Se eu atravessar, posso ajudar os outros. Você sente melhor agora, John? Eu, joelho, obrigado. Desculpa por tudo isso antes. É, é só isso que a mamãe bear trouxe o passado. E a Connie. Se quiser falar, posso te resultar. Posso perguntar quem é a Connie? Que bom que melhorou, mas tem aqui. Bom, a Connie foi o amor da minha vida. Mas ela morreu dez anos atrás, quando o pico colapso. Ela foi o meu tudo, joelho, você deveria ter visto ela. Você tem uma foto? Oh, yeah. Sim, eu tenho tantos em Mr. Grizzly. Que merda, né, mano? Que merda, né, mano? E beautiful. So goddamn beautiful. So goddamn beautiful. Sinto muito que ela se foi. Eu aprecio isso, Youngblood. Oh, ela é. Essa voz. Uf. E ela é difícil. Mais difícil do que eu nunca ser. Mas muito divertido e divertido. Parece que vocês se merecem. Por que não pode ficar com ela mesmo? Porque a Mama Bear é o Po-Po, Youngblood. E eu sou uma brigada branca que se torna um transmissão ilícone. Não é exatamente o que é que é. Quem sabe o mundo é engraçado. Isso é, Youngblood. Isso é. Isso é. Você está fazendo uma pergunta? Você ama a Mamãe Urso? Eu faço. Eu realmente acho que eu faço. Encontre um jeito de fazer funcionar. Ei. Você é muito inteligente para uma garota que não conhece. Você sabe disso? Talvez você deveria fazer uma dessas shows de rádio de dating. Eu tenho uma voz muito boa. Parece bom, Youngblood. Aproveite a vista. É linda. Ele é, de fato, o Mr. U lá. Obrigado, John, digo o muro. Ok, espero a gente cantar de novo. Como você sabe que está apaixonado. Obrigado, John, digo o muro. Puta, que jogo animal. Que jogo animal, velho. É muito louco. Ele passa uma intensidade, uma profundidade dos personagens, tá ligado? Tipo, a gente foi, apostou uma corrida, jogou bola. Ele estava bêbado, causando. E aí depois a gente sentou, tipo, e teve uma conversa honesta, tá ligado? Nossa, mano. Ô, o que é isso, mano? De onde saiu esse jogo, velho? O que é isso, mano? O que é isso? Eu posso pedir uma carona aqui ou eu posso ir andando até lá. Deixa eu ver que opção que eu tenho no mapinha ali mesmo. Eu queria fazer uma viagem um pouco mais tranquila, tá ligado? E a carona eu sempre acho ela muito arriscada, mano. E muito perigosa. Ah, e acho que ali ele vai me mandar ir caminhando, né? Puta, mano. Caminhando eu vou gastar minhas últimas energias, né, mano? E eu tô meio longe ainda. É, aqui é caminhando. Aqui é carona. Eu vou caminhando, velho. Eu tô com quatro barrinhas de energia. Sabe por que eu vou caminhando? Porque eu tô com o cartão pra passar por debaixo da fronteira. Eu tô com dinheiro pra comprar comida e pra deixar na pedra. E, mano, falta muito pouco. É bem possível que eu chegue agora na fronteira. Não cheguei ainda, mano. Faltam 68 quilômetros. Eu tenho uma última parada ainda. A gente tá bem perto da fronteira, mano. Ladrões no templo. Haptaxi. Eu já vou falar com eles. Deixa eu ver se eu consigo uma bebidinha aqui. Porque eu não queria jogar barra de cereal, refrigerante e água. Pega uma latinha de refrigerante. Uma barra de cereal. Um refri. E uma água. Cara, eu tenho o passe do governo. E eu consigo liberar novas interações com a polícia. Mas é só com a polícia pelo jeito. Eu pensei que talvez isso aqui pudesse... Ah, não. Mas eu acho que isso aqui abre aquela portinha ainda assim, mano. Eu não posso olhar no lixo porque eu não tenho a estrelinha. A estrelinha é a estrela da sorte. Valeu, Sônia. Por algum motivo ele agradece a Sônia pela sorte no negocinho ali. Você viu ali? Valeu, Sônia. Da sorte. Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Claro, tipo o quê? Esses dois são bravos. Por que vamos invadir? Sorrateiro é meu nome do meio. Ok, ok. Ótimas notícias. Legal, vocês são fãs dela? Legal da parte de vocês se preocuparem. Ok, parece bom. Oh yeah, liberamos agora o abridor de fechadura, mano. Olha que da hora o efeito do bagulho. Tem muitos policiais? Dicas de como sobreviver na estrada? Posso roubar sem problema. Vocês podiam roubar pra brigada. Talvez não roubem se flores venceram. Vocês podiam roubar pra brigada. Apolíticos. Vai, vamos lá. Senta na frente das câmeras e se prepara. Por quê? Eles estão aqui. Oxi. A sorte está ao seu lado. Obrigado, Sônia. Você perdeu. Ah, que azar, velho. Eu tô vendo vocês, sim. Repartições do... Repartições do... Ah, tá aqui. O que que tem? Eles estão na câmera 2. A câmera 2 é... Aqui na recepção. Vocês estão na recepção. Caralho. Ah, vocês são muito burros. Caralho. Caralho. Eu não sou o mesmo especialista em crimes, não. Ai. Eu vou atender. Foda-se. Alarme falso. Tudo certo. Ah, tem uma palavra de segurança. Um gato estando pela janela. Fui no banheiro e esqueci o alarme. O alarme disparou sozinho. Estranho. Falei que fui no banheiro. Falei que fui no banheiro. De nada. Tchau. Eles querem uma senha de segurança. Senhora, poderíamos dar uma dica? Procure uma senha na recepção. É, tudo certo, filho. Estou esperando, senhor. O que é a palavra? Vai, velho. Não é isso? A45, DR, D2R. Ai. CPP-12. A45, D2R, CPP-12. A45, D2R, A45, D2R, CPP-12. É isso aqui. Obrigado por seu tempo e se cuidar. Eu tenho isso, senhora. Finalmente. O que você tem que fazer tão longa? Você sabe que eu não gosto de arrumar as coisas. Isso é um descanso, Mitch. Olha, o banheiro. Ah, deve ser isso mesmo. Não. 4, 3, 2, 1? Não. Bem, eu estou fresco de ideias. Ken, você está na sala de segurança. O código deve estar lá em algum lugar. Eu estou procurando. Eu estou procurando. IROC. Dia 17 de setembro, um 986. Brigada destruidora é considerada a culpada. Após uma adesão judicial unânime, dezenas de membros da brigada foram presos por seu crime contra o Estado. Um 986. Acertei. Acertei. O que diabos? Kid, você está vendo isso? Não. Espere, tem tape na câmera. There! Nós conhecemos que alguém estava obsesuído com a Sonya. A chama. A chama, 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 a chama. Quem é aquele cara? Parece que o serviço de segurança enviou um agente. Abre essa porta imediatamente. A chama, você não quer nenhum problema. Dê-me o agente do agente. Não dê-me o código, filho. Estamos próximos a encontrar onde esse câncer vai atacar. Não dar a senha do quarto ao agente, dar a senha ao agente e se salvar. Foda-se. Ai, o local que o assassino atacar é continuando desconhecido. Eu preciso fugir, mano. O que é isso? Tem um carro aqui. Mano, eu poderia ter descoberto onde é que ia ser o local do ataque, chat. Eu dei mole. Eu dei mole, mano. Mas é que eu fiquei com medo dele... Mano, eu tô muito perto da fronteira. Vamos caminhar. Eu fiquei com muito medo dele me prender, mano. Eu tô com muito dinheiro, velho. Eu preciso deixar o dinheiro pra outro viajante, mano. Nossa, eu podia ter descoberto o local da tentativa de assassinato da Sônia, mano. Puta, eu andei muito pouco. Você tá brincando comigo? Take your time. Leve o tempo que precisar. Faça isso direito. Ai. Eu acho que essa cena aqui aparecia no trailer. Essa cena aparece no trailer. Ai. É o assassino. Ai, é o assassino, velho. Ah, mano. Eu devia ter pego a senha. O lugar. O lugar. Peguei 20 dolinho aqui parado. Nossa, velho. Eu até arrepiei, mano. Eu não tenho tempo pra isso. Que brigado, amigão. Que brigado, amigão. Minha van? Essa van não é minha, cara. Pera lá, pera lá. Eu não sei do que você tá falando. Tem um... Tem um... Tem um fósforo lá mesmo. Eu vou pegar, ué. Tem um fósforo lá mesmo. Que otário, né, mano? Eu soube. Se chama de fogo e fósforo. Eu era pra jogar com a minha filha. Tic-toc. O jogo começou. Fósforo. Fósforo. Você está acolando! Você está no fogo! Não vá muito longe! Você está no fogo! Isso é uma boa brigada. Agora, eu tenho uma surpresa para você. Você gosta de surpresas, certo? Pegue a cana. Não olhe para isso. É privado. Quem é Lola? Ele tem uma filha. Ele tem filha... Olha a pessoa marcando os dias que ficou presa ali. Tá bom. Por mim, caguei. Não sei de quem é essa van mesmo. Eu só não queria queimar junto. Filho da puta. Filho da puta. Eu não estou abaixando a crista, não. Eu não sou da Brigada Destruidora. Não me mentira. Se você não é uma agora, você será. Eu posso dizer. Você tem uma filha? Não. Eu aposto que você é um bom pai. Não, eu realmente quero... Ela deve te amar muito. Ele mata o pessoal da Brigada. Ele mata o pessoal da Brigada. Ele mata o pessoal da Brigada porque eles fizeram alguma coisa para a filha dele. Agora tem que ver se foi realmente o pessoal da Brigada ou se foi ali, ó. Quem está ali naquele placar ali, ó. Que mata pessoas a troco de nada. Pediu uma carona. Mano, essa aventura foi... Esse capítulo 2 foi muito intenso, velho. Ele é muito intenso, mano. Ele é mais intenso que o primeiro disparado, mano. Hard Knock Life. A vida bate duro. Alguma coisa assim, né? Hard Knock Life. Esperar ser largado. Porque o Tyra... Por que o Tyra construiu o muro? Nesses dias, é para manter nosso país seguro. Mas eu não sei se eu compraria isso. Para manter ele seguro de que exatamente? Opa! Oh, yeah! Ganhei! Ganhei 10 bolinhos, velho! Aí, ó. Raspadinha da Sonya. Thank you, Sonya. Esperar ser largado. Esperar ser largado. Eu posso sair do carro e andando ou eu posso esperar ser largado. Bom, eu vou... Aqui eu gasto 2... Aqui eu vou gastar 2. Vamos esperar para ser largado. Consegui uma boa carona, pelo jeito. Nossa, esse capítulo foi muito intenso, bicho. Chega... 9 km para a fronteira? Acho que agora é a parada, né? É aquela paradinha antes. A parada da caverna. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Chegamos. Ali é a caverna. Olha ali, ó. A pichação que a gente fez. Ah, aqui era o outro lado, né? Lembra aquele lado que eu não consegui alcançar? A gente chegou por outra direção agora, no mesmo lugar. Mano, que da hora. Que jogo bom, velho. Que jogo bom, mano. Que jogo bom. Vamos lá. Tá, eu cheguei onde eu queria. Vote. Seu voto, sua voz. Para a pessoa que deixou de ir aqui, eu vi rumores sobre essa pedra, mas não achei que realmente existisse. Enfim, não sei quem você é ou se você é um fugitivo como eu, mas valeu de verdade. Por sua causa, agora tem a chance de sair desse inferno de lugar de uma vez por todas. Cara, eu tô com 166, mano. Eu vou deixar 100 dólares, mano. Eu posso descansar um pouco aqui. A gente recuperar mais dois de stamina. Eu vou gastar esse dinheiro para tentar comprar um pouquinho de comida ali naqueles vendedores da borda, para recuperar a minha stamina. E a gente vai tentar passar por debaixo das montanhas, porque eu acho que o meu documento me deixa passar por lá. Olha esse descansinho aqui, recuperar uma barrinha, tá bom? Ai, Chat, é muito bom, Chat. É muito bom, velho. É muito legal, mano. É muito intenso, sabe? É um emocional muito forte. Nossa Senhora. Cara, isso aqui é digno de Patflix, né mano? Eu não coloquei as intros do Patflix, não. Mas é digno de Patflix, mano. Esse jogo é muito bom, velho. Muito bom. Chegamos na fronteira, senhoras e senhores. Chegamos na fronteira. Agora eu acho que aquele cenário meio que se repete. E é aquilo que eu falei para vocês, então. Eu vou abastecer a minha stamina. Eu vou ver o que eu puder ajudar de dinheiro aqui também, porque talvez eu não precise do dinheiro para passar lá por baixo da terra, tá ligado? Então, se de alguma maneira eu conseguir ajudar mais pessoas a fugir, mano, eu vou ficar feliz, tá ligado? Quanto que é o dinheiro? Fica com um pouco de dinheiro. Ah, obrigado. Eu não te agradeço de suficiente. Boa sorte com tudo. Pronto, aí tem dinheiro para o coiote. Três para o porquinho da sorte. Eu queria ler o porco da sorte, mas não consegui ler. Deixa eu beber um drink. E eu vou guardar, porque eu acho que o cara ali na frente precisa de 25 dinheiros, mano. Deixa eu ver. Se eu conseguir ver lá na porta que eu consigo... E aí, Vigia? Ah, o Vigia já não me para mais. Legal. Se eu conseguir de alguma maneira, porque tem um cara que cobra 25 dólares para abrir a porta, ou agora eu tenho cartão. Se o cartão de fato contar, eu vou voltar e comprar comida. Ah, essa aqui também vende ajuda, né? Sim. Mas eu não tenho suficiente dinheiro. A encontrar sua liberdade pode ser caro. Talvez eu só devia deixar de novo. Dez dólares eu ajudo. Tá, dez dólares eu ajudo ele. Eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, mano. Mas eu preciso muito ver se eu posso abrir esse aqui com... Ah, mano, é só hackeando, velho. Quanto que ele cobra para eu passar nessa porra? Tá. Eu ouvi do Alex que esse aqui é um bom caminho. Só que custa 25 dólares. Eu vou comprar o cartão. Beleza, mano. A gente agiu direitinho. Eu consegui ajudar um dos viajantes. Eu deixei 100 dólares lá na pedra aqui. Qualquer coisa, o próximo viajante que vier, eu mando com... O que tiver hacker, por exemplo, eu mando com 20 dólares para ele ajudar aquele ali que está sentado na mesa. A segunda saída da cidade, chat. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando, playlist do topo da descrição. Deixa o seu like. Me ajuda pra caramba. Um comentário. Compartilhar, velho. Compartilhar com alguém essa aventura aqui. Caralho, que susto. Me ajuda muito se você puder compartilhar esse vídeo, tá? De acordo com decisões recentes, os túneis antigos serão fechados e suas entradas serão demolidas. Eu achei uma lanterna. Entrar de fininho. Abrir e fechar tudo, eu tenho um lockpick pra abrir, ó. Importante, todos os explosivos em estoque devem ser descartados rapidamente. Ordens do grande homem. Eu comi o biscoitinho que eu achei. Será, mano, que esse túnel vai me levar pra algum lugar? O Alex falou que ele ouviu dizer que esse era um caminho seguro. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Caralho. Eu vou achar uma saída. Eu devia ter pego o biscoitinho trazido pra ele. Puta, eles tão se escondendo pra aqui, mas o que que eles tão esperando acontecer, gente? Eles vão ficar aqui até quando, tá ligado? Esqueira ou direita. Fudeu, mano. Fudeu, a polícia tá atrás de mim. Fudeu, eu não vou conseguir atravessar a fronteira. Fudeu, velho. Fugimo, velho. Nada é mais importante. Mas há muitos outros em Petra ainda procurando por isso. A Sônia tá viva. E as suas jornadas apenas começaram. Mano, a gente fez um bom avanço na história de todo mundo com isso, velho. A gente conseguiu salvar mais um dos adolescentes, mano. Mais um que não deu merda, mano. A gente salvou mais uma pessoa, velho. Nem parece que sou eu jogando esse jogo, velho. E agora a gente tem lockpick. A partir de agora a gente pode abrir todas as feijaduras. Destravar a habilidade Omen. Não, nem sei que habilidade é essa. Omen de vigor. Passe do governo. Você tem mais energia. Papai Urs... Ah, tá. Isso aqui deve ser isso aqui, Felipe. Não, Papai Urs te deu a receita. Valeu, Sônia. Alex te ensinou como hackear. Manos, mais um bom episódio. Mais uma fuga bem concluída. Aparentemente a gente tá conseguindo mandar muito bem nesse jogo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aí. Eu estou extremamente empolgado com Road96. Eu estou extremamente viciado e extremamente envolvido. Eu imagino que você também. Então clica na playlist no topo da descrição. E nos vemos no próximo vídeo desse jogo incrível. Tamo junto. Um beijo do Patifinho. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.